Agora olha só pessoal, mistério, investigação misteriosa. Presta bem atenção, um rapaz trabalhador, estava namorando, namorando uma moça que vinha de um relacionamento complicado. Esse rapaz aqui, trabalhador, trabalhava como entregador de pizza. Uma ligação chegou lá na pizzaria. Quer uma pizza? Esse rapaz tem que entregar. Ele sai para cumprir o ofício dele. Ele chegaria a uma emboscada e assim ele perdeu a vida. É mistério, é investigação, é na tela do Cidade Alerta. A nossa equipe esteve em Umas e foi até a pizzaria onde o homem de 24 anos trabalhava. O local fica em uma avenida importante da cidade. Arthur Silva e Lima teria saído para entregar uma pizza no setor Amélio Alves, em Umas, quando foi surpreendido pelo ex da namorada dele. O rapaz atirou várias vezes contra o entregador. No último final de semana, o jovem trabalhava aqui nessa pizzaria, na avenida Bernardo Sainão, em Umas, como nos dias convencionais. A pizzaria recebeu um pedido curioso, porque o cliente fazia questão que o entregador fosse somente o jovem de 24 anos, no caso, a vítima. Assim foi feito. O dono aqui da pizzaria, que tem duas unidades aqui na cidade, chamou então o entregador e disse, olha, essa pizza, o cliente faz questão que você vai entregar. O jovem não estranhou, porque todo mundo o conhece aqui. Conversamos com os vizinhos que, com medo, não querem dar entrevista. Mas nos contaram que o jovem era querido e admirado por todos aqui da região. O jovem, então, pegou a pizza e saiu tranquilamente, para fazer o seu trabalho, para fazer a entrega. Chegando lá no local marcado, ele foi informado que o cliente ainda não havia chegado. Ele foi, então, também informado pela pizzaria, que teria que esperar um pouco. E assim o fez. Poucos minutos depois, o criminoso chegou. E já chegou atirando contra o jovem, que não teve nenhuma chance de se defender. A polícia militar encontrou o rapaz no chão, já baleado e bastante machucado. O jovem foi encaminhado para a unidade de saúde, mas, infelizmente, acabou não resistindo os ferimentos e morreu. A polícia militar agora tenta identificar quem é o homem que teria feito o pedido dessa pizza e exigido que o entregador só deveria ser um, que, no caso, seria a vítima. A principal suspeita, nesse momento, cai sobre o ex-namorado da atual namorada desse jovem, que estava aqui na pizzaria, trabalhando tranquilamente. A nossa equipe tentou, inclusive, falar com alguns moradores e com a família desse jovem, mas eles preferiram não dar entrevistas. A namorada atual desse rapaz, de 24 anos, que acabou morrendo, o entregador disse que já tinha ouvido falar, uma certa vez, que esse ex-companheiro fazia ameaças para o entregador aqui da pizzaria, atual namorado dela. Justamente por isso, todos, inclusive a polícia, acreditam que o assassino, nesse caso, seja, de fato, esse ex-namorado, que sumiu depois do crime aqui da cidade de Inhumas. Uma amiga da namorada de Arthur disse que a vítima já havia comentado que estava sendo ameaçada pelo suspeito e que, um dia antes do crime, o homem teria seguido Arthur até o trabalho. O criminoso não teve o nome divulgado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Inhumas. A nossa equipe também esteve na delegacia, mas fomos informados que o delegado que está à frente das investigações não falaria sobre o caso. Em Inhumas, os moradores também evitam falar do crime e ninguém quis dar entrevista. O que se passa na cabeça de um indivíduo? A suspeita é muito forte, já trabalhamos com essa suspeita fortíssima de que esse rapaz tenha sido morto. Pelo ex, que seria a atual companheira dele, o rapaz trabalhando, o cara armou uma emboscada, é um homicídio, e isso pelas qualificadoras aí dá para contar umas três. Triplamente qualificado, motivo fútil, teve a questão da emboscada, meio insidioso, enfim. Agora eu não sei porque não divulgaram o nome do cara, às vezes vai saber se já não é um criminoso quanto mais, e esses que fazem isso aí não estão nem aí. Agora eu peço o empenho, eu tenho certeza que o empenho da Polícia Civil lá em Inhumas já está no 12, a uma hora dessas, e eu tenho certeza que até amanhã aqui no Cidade Alerta a gente vai trazer aí toda a conclusão desse caso, que até agora chegou à metade. A suspeita é de que esse rapaz tenha sido morto pelo ex da atual namorada dele, infelizmente, enquanto ele trabalhava, ele perdeu a vida. Eu tenho certeza que até amanhã a Polícia Civil nos traz a resolução desse caso.